E o vídeo de hoje é um tutorial para ajudar você que tem um drone da DJI e quer fazer o desbloqueio em áreas de no-fly zone ou geozone, que são áreas restritas de voo. Só lembrando que esse procedimento é novo e que a DJI implantou recentemente. E acompanha o vídeo até o final que além de ensinar o desbloqueio, eu vou deixar uma super dica para você que tem um drone ou uma máquina fotográfica e quer ganhar em dólar com imagens que você pode produzir aí na sua casa, na sua rua, na sua cidade. Ou aquelas imagens paradas no seu HD pode virar uma excelente fonte de renda para você. Agora, antes de explicar como fazer o desbloqueio, deixa eu explicar o que é no-fly zone ou geozone. Essas são áreas de reserva de segurança feitas pelo fabricante DJI para seus equipamentos em locais próximos ao aeroporto. E por conta de risco de colisões com aviões e helicópteros, os equipamentos são bloqueados. Deixa eu dar um exemplo mostrando no mapa aqui na cidade de Salvador. Esse perímetro aqui mostra a região do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães aqui na cidade. Como você pode ver, a área de aproximação das duas pistas forma uma espécie de X vermelho. Essa é uma área proibida para voos com drone por conta do risco de colisões com aviões durante a decolagem e também em aproximação para pouso. Já nessa área de coloração azul, você vai conseguir decolar o seu drone depois que fizer o desbloqueio. E é isso que vamos fazer agora. E o primeiro passo é entrar nesse site. Não se preocupe que vou facilitar a sua vida. O link está na descrição do vídeo. Mas agora vamos ao que interessa. Agora você vai fazer o login e sua senha. E esse login é o mesmo do cadastro do aplicativo da DJI. Só essa dica aí já vale um joinha. Aproveita, se inscreve no nosso canal e vem fazer parte da nossa comunidade e acompanhar nossos tutoriais e nossos voos aqui no YouTube. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessa nossa jornada. Como vai ser o seu primeiro acesso nesse site? Antes de qualquer coisa, você vai para essa parte aqui de central de usuário. Você vai precisar fazer um cadastro do seu equipamento e também do piloto. Lembrando que é necessário o número do serial do seu controle. Aqui você vai escolher o tipo de cadastro, se é uma conta de pessoa, uma conta organizacional ou uma conta governamental. Você vai escolher o tipo e marcar. Depois vai em avançar. No meu caso, eu marquei como conta pessoal. Se você tem uma empresa que usa drone para a captação de imagens, recomendo que use os dados como empresa. Mas é um cadastro rápido, pode ir na fé. Agora vai cadastrar o seu equipamento. Aqui nessa parte, você vai inserir o número de série do seu controle. Aqui o modelo de equipamento. No meu caso, é o Mini 2. Nessa aba, vai colocar o nome do equipamento. No meu caso, eu botei o drone de Joa. Mas você coloca qualquer nome que queira. E por último, é só confirmar. Depois dessa parte, é hora de solicitar o desbloqueio de voo em área restrita. Nessa parte, são as minhas solicitações já feitas. E é só clicar aqui em solicitação de desbloqueio. Você clica em nova solicitação. Vai aparecer uma caixa de texto e você deve ler e confirmar. Vai aparecer dois tipos de desbloqueio. Um personalizado e esse aqui por zona. Eu recomendo que use esse aqui. Desbloqueio por zona. E é só marcar. Depois clica em confirma. Depois disso, vai aparecer os dados que você já cadastrou. Na central de cadastro. Você vai clicar nessa seta e vai aparecer o equipamento que você cadastrou. No meu caso, é o Mini 2. Nessa parte, é o serial do seu controle. E aqui, o piloto. E isso tudo é do cadastro também. E por último, clica em avançar. Vai aparecer esse mapa. E aqui você coloca o nome da cidade onde vai voar. No meu caso, vou colocar Salvador. Como já te expliquei antes, nessa área vermelha é uma zona restrita. E para o desbloqueio, é necessário anexar um documento fornecido pelo Ministério da Aeronáutica. Na parte azul, não requer documentação. E esse é o nosso objetivo. Fazer o desbloqueio nessa área azul, que é a zona de autorização do entorno do aeroporto. Vai aparecer aqui embaixo como selecionado. Depois é só inserir a data em que pretende fazer o voo. Aqui você coloca alguma observação que queira. Que pode ser o tipo de voo que pretende fazer. No meu caso, voo captação de imagens na Lagoa do Abaité. E por último, é só concluir. Vai aparecer essa mensagem. Envio realizado com sucesso. E como você pode ver, já está liberado o nosso voo na data que marquei. Agora que já estamos com a liberação aprovada, vou aproveitar a oportunidade para dar uma dica valiosa para você ganhar uma boa grana com imagens feitas com drones e também com máquinas fotográficas. Não sei se você sabe, mas existem mais de 100 agências precisando de fotografias e vídeo que você pode fazer na sua casa, na sua rua ou na sua cidade. E também, se você já tem imagens arquivadas no seu HD, é hora de transformar esse material em rendimentos diários para você. E funciona assim, é só se cadastrar em uma dessas agências, enviar suas imagens para análise. Depois de aprovada, sua fotografia ou vídeo ficarão disponíveis para serem vendidos. E quando a venda acontece, você recebe um percentual sobre o valor comercializado. Lembrando que a mesma imagem pode ser vendida infinita vezes e por tempo ilimitado. Se você não sabe como entrar nesse mercado, eu criei um treinamento completo que ensina todo o passo a passo que você precisa fazer para viver de estoque fotografia. O link no curso está na descrição ou através desse QR Code que aparece aí na tela. E para facilitar na sua vida, na descrição vou deixar o link de um ebook gratuito com endereço de 50 agências para você cadastrar e vender suas imagens hoje mesmo. Se você tiver dificuldade para entender como começar, me segue no Instagram que por lá eu sempre dou uma dica de fotografia e vídeo. Então é isso, por hoje é só, acabou o milho, acabou a pipoca e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. Acesse esse QR Code para conhecer 50 agências para você vender suas imagens. E acessando esse QR Code aqui vai conhecer a metodologia do viver de estoque fotografia.